Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês aí o update no meu quartinho gamer que eu fiz aí na minha locadorinha, galera. Vou mostrar pra vocês aí, acho que já faz sete meses, né, que eu mostrei a última vez. Eu vou mostrar pra vocês o que mudou, né, meu? De lá pra cá, galera, adquiri algumas coisinhas, algumas coisas a mais, eu vou mostrar pra vocês aí. Alguns já viram pelas lives, né, que eu faço aí, né, e outros ainda não viram, né, pessoal? Então vamos lá, galera. Galera, curte ver esses vídeos de Game Room, galera. Ó, vamos lá. Começando, galera, pela minha Neo Geo, né, que eu coloquei ela bem na entrada aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, tá vendo? Bom, como vocês podem ver, pessoal, já mudou alguma coisa aqui, né, meu? A máquina da SNK tá bem na entrada aqui. Não tá atrapalhando a passagem, galera, ó. Tem uma cadeirinha aqui pra mim jogar os jogos. Agora tem o videocassete aqui também pra assistir um filminho, como vocês viram, que eu consegui consertar ele, né, galera? No canal 2, ó, fiz uma live consertando ele. E tá aqui, galera, ó. Quando a gente chegava na locadora, era normal, né, pessoal? Você escutava o Top Gear rolando, né, meu? A música do Top Gear aí. E aí, galera, ó. Essa aqui é a minha nova aquisição aí também, meu. Consegui, galera, pegar uma cadeira gamer. Gamer, finalmente, galera, finalmente, agora eu sou gamer, né, meu? Agora eu tenho uma cadeira gamer, agora eu sou gamer, galera. Que tal o meu setup aí? Computador. Agora temos a cadeira. Cadeira gamer. Ah, pessoal, vocês tinham visto eu postando o microfone, né? Microfone da marca C11. Da Berringer. Berringer. Muito bom, galera, esse microfone, viu? E aqui, galera, tá o meu PC e eu deixei aqui, ó, a entradinha aqui pra não tá trocando os cartuchos da SNK ali, né? Bom, galera, não dá pra não mostrar muito bem pra vocês, ó. Quartinho pequeno, né, meu? Quartinho gamer. Vou mostrar ali de fora, galera. E aqui, tá as caixas de jogos aí, galera. Pessoal, essa aqui é a prateleira que eu adquiri também, ó. Uma prateleira de vidro, né, meu? Pra tá guardando os consoles aí, pra não tá tomando pó, né? E tá aí, pessoal. Ali eu deixei o meu Xbox clássico. Ali tá o Dreamcast, o PS3. Tá ali também o Neo Geo CD. O Master System 3, que eu adquiri há poucos dias aí. Tá o 3D-O aqui também. O Master System 2. Super Famicom, Nintendinho. Gamecube. Nintendo 64 Pikachu, do Pokémon, hein? Tá aqui o Sega Saturn. Tá aqui também o Super Game, o atalho Super Game aí da CCR. O meu High Top Games, minigames nostálgico aí, galera. E o Phantom System. Tá aqui as caixas aí dos consoles. Ali tá umas caixas também, galera, ó. Vocês podem ver aí, ó. Mostrar ali de fora, galera, pra vocês. Pera aí, ó. Tá aí, ó. SNK ali. Tá aí, galera, meu quartinho game aí, hein? Queria mostrar mais de longe pra vocês. Ó, galera, e nessas gavetinhas, ó, eu deixo os controles aí, ó, dos videogames. Ó, deixando os controles aí tudo certinho. Ó. E aqui, ó, algumas cartuchas que eu tô jogando aí. Eu trago pra cá e deixo aqui, pessoal. Galera, só pra eu mostrar pra vocês, que eu tô deixando nesse armarinho. Tá em outro cômodo aí, galera, ó. Os meus jogos aí, minha coleção de jogos aí. Beleza? Tá meio bagunçadinho aqui, mas eu tava dando uma limpada lá. Aí, só pra vocês dar uma olhada. Qualquer hora, galera, eu mostro com mais detalhe pra vocês aí. Eu mantenho aqui porque, tipo assim, os jogos que eu quero usar, eu levo pra lá, entendeu? Então, galera, o pessoal vive perguntando pra mim, né, meu? Dino, o que você pagou na sua coleção, Dino? Como que eu faço pra ter uma coleção top, assim, né, meu? Porque eu curto bastante sua coleção, sempre tô acompanhando. Galera, eu falo pra vocês, galera. O segredo é ter paciência, meu. Ter paciência, não ter pressa, entendeu? E devagarzinho, galera. A gente pegando alguma coisinha aqui, outra ali. Não pagando preços absurdos que a galera pede aí, né, meu? Eu sei que muitos de vocês, aí, às vezes, na pressa, né, naquela ansiedade, acaba comprando, pagando o preço lá que o cara quer, né? Às vezes, um videogame que vale 500 reais, vocês acabam pagando mil, até 2 mil reais, né, meu? Naquele jogo, também, que você procura faz tempo, que fez parte da sua infância. Muitos de vocês, aí, acabam aí pagando, aí, até, puxa, um preço que vocês não podiam estar pagando, né, meu? Às vezes, vocês deixam de comprar alguma coisa pra poder estar colecionando, galera. E eu falo pra vocês, meu, não vale a pena, galera. Eu já fiz isso também, cara. Praticamente, eu tô colecionando desde 2010, galera. Pra mim, ter uma coleção dessa, desde 2010. Comecei colecionando pelo Mega Drive, uns 64, cara, que eu queria vender, não conseguia, mano. Tentava até trocar por jogo do Precession 2, ninguém queria, mano. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Vou começar a pegar uns cartuchinhos de Mega Drive, uns cartuchinhos de 64, e assim vai. Aí, comecei a coleção, devagarzinho. Vi a galera, na época de Orkut, também, né, colecionando. Foi logo após que eu fechei a locadora, galera. Eu comecei a ter essa ideia, né, de colecionar alguma coisinha ou outra. E devagarzinho foi, pessoal. E tá aí, galera, a coleção ainda. Não é uma coleção top, a minha, ó. O Neo Geo OS tá aqui, ó. A galera vive perguntando. Dino, cadê o Neo Geo OS? Tá aqui, galera, ó. O dia que tiver uma jogatina aqui, a gente joga. De vez em quando eu ligo ele também. Aqui tá uns minigames meus ali, ó. Nintendo 64, Mega Drive, Atari VG3000. Então, galera. O que eu falo pra vocês, meu. Muitos aí sonham em ter uma coleção top, né, meu. E às vezes acaba, meu, é assim, gastando o que não pode, né, meu. Deixa de pagar uma conta. Deixa de sair com a família. Deixa de, sabe, de investir em alguma coisa, né, meu. Assim. Galera, não façam isso, não façam isso. Não vai assim por embalo. Não vai pela hype, meu. Eu falo por mim próprio, galera. Eu já também, no comecinho, cara. Acho que 2013, mais ou menos. Eu comecei aquela loucura de comprar tudo. Comprar de lote, né. E no fim, acabei me desfazendo a maioria das coisas. Porque a gente acaba pegando, por exemplo, a cada um jogo que você tá afim, você acaba pegando 20 jogos, né, meu. Pra sair mais barato, né, meu. E, galera, muitas vezes não vale a pena, cara. Porque aqueles 19 jogos que você pegou, por causa de um, cara, vai ser muito difícil você vender eles, meu. Você vai ter que vender a preço de banana, entendeu? Vai te dar dor de cabeça, vai te dar cansaço. E muitas vezes você vai ficar frustrado, entendeu? Você vai ter gastado um dinheiro que você não podia pegando aquele lote por causa de um jogo. Muitas vezes aquele jogo você consegue achar ele bem mais em conta aí com os vendedores no Facebook, no Mercado Livre, aí, né. Então é isso aí, galera. Tá aí um pouquinho da minha coleção pra vocês aí. Que não conheci ainda. Muitos estão chegando agora no canal também, né, meu. Tá aí, galera, ó. SMK aí. Operando lá. Galera, detalhe, pessoal. Vocês estão perguntando. Ah, Dino, você vendeu a máquina da Capcom? A máquina da Capcom tá parado, galera. Tá em reforma ainda. Em breve eu vou estar mostrando pra vocês quando ela estiver pronta. Beleza? O pessoal sempre pergunta pra mim também, galera. Sobre, assim, qual videogame começar a colecionar primeiro, né, meu. Eu sempre falo pra galera, assim, Puxa, meu. Você quer colecionar cartucho? Você quer um videogame de cartucho ou de CD, né, meu. A galera fala assim, Ah, eu quero começar, assim, de cartucho, né, meu. Eu falo assim, ó. Tem a opção do Mega Drive e do Super Nintendo, né, meu. Aí os caras... Ah, mas os cartuchos estão caros. Tem várias opções, meu. Você pode estar comprando jogos aí, é... De... Né, no AliExpress, que tem aqueles jogos que é multi, multi-jogos, né, vende 100 jogos em um. É... Tem a opção também dos flashcards, né, que é os Everdrive, que você pode estar pagando aí de 100 a 200 reais e ter... Colocar mil jogos aí, por exemplo, no cartucho, né, meu. E tem as opções, galera, dos Raspberry também, pra aqueles que querem economizar, que não querem estar... Não tem espaço pra estar comprando videogames, meu. Tem essa opção também do Raspberry, meu. Porém, galera, o Raspberry é mais pra você jogar nas televisões mais novas, né, de LCD. Uma dica também é você estar procurando aí na sua cidade, sei lá, meu, alguma lojinha de retrogames, algum bazar, o que mais que pode... Vocês podem estar encontrando videogames barato. Uma feira, né, meu. Tem muitas cidades aí que não tem feira, igual aqui, né. Em São Paulo tem muitas feiras, né, meu. E... E que vocês podem também estar indo numa loja, uma loja de games, né, no centro. A maioria das vezes é centro. Ou até locadora de bairros, meu. Tem muitos bairros ainda que tem locadora, galera. Às vezes você conversa com o dono lá e o dono, às vezes, vai vender baratinho pra vocês os videogames lá, entendeu? E outra dica também, galera, que eu sempre falo pra vocês, não tenha vergonha de falar que vocês curtem videogame. Por quê? Muitas vezes, meu, aquele amigo seu de trabalho ou um parente seu tem um videogame lá guardado, cara, um Super Nintendo na caixa, um Mega Drive na caixa. E, às vezes, está lá jogado, tomando pó, meu. Fala, meu. Fala pra eles que você está colecionando. Comenta com os amigos, comenta com os parentes, fala pra todo mundo, cara. Que, às vezes, você pode até ganhar alguns cartuchos, alguns jogos, alguns videogames que estejam parados aí. E, muitas vezes, o cara, assim, não está afim de vender nada, deixa lá parado e ter ele tomando pó. E saber que você está colecionando, cara, talvez você pode até ganhar, galera. Ganhar de graça aí, ó, o videogame dos seus parentes aí. E é isso aí, galera. Quem curtiu o vídeo aí, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal, galera, pra dar uma força aí. Falou, até a próxima. Abraçozinho. Tchau.